Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre N26. É, o N26 está chegando e se prepara para enfrentar os bancos digitais e o seu rival, Nubank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O banco N26, mais conhecido como a maior fintech na Europa, está chegando no Brasil. E o N26 lá no continente, ele não quer ficar lá paradinho naqueles velhos tempos. Ele está chegando e vai enfrentar os grandes bancos digitais, as grandes fintechs aqui no Brasil. A startup N26 atua em 24 países na zona do euro. O N26 pretende chegar no Brasil sem taxas nenhuma para enfrentar o seu rival direto, o Nubank, o Banco Inter e os demais bancos digitais. Há concorrência, porém não assusta. Sabemos que transformar um mercado tradicional como o bancário requer muita energia e trabalho árduo, diz Eduardo Prota, diretor-geral da incipiente operação do N26 no Brasil, em entrevista por e-mail ao Yahoo Finanças. Segundo o diretor do N26, o Nubank, o Banco Inter, o Next, o Neon, eles já estão aí captando bastante clientes no Brasil, mas isso não assusta o N26. Isso traz ainda para ele mais força para poder enfrentar esses bancos e eles já estão madurecendo novos produtos e novos tipos de serviços para não ficar na mesmice como vem acontecendo aqui no Brasil. Pegando os serviços que esses bancos digitais estão fazendo aqui no Brasil, pode ser um trunfo para o N26, segundo Prota. Segundo o Prota, escolher o Brasil, um destino fora da Europa, vem sendo de grande importância para o N26, uma vez que os brasileiros já são acostumados e habituados, na verdade, a utilizar o Mobile Bank. Vamos ver quais são as contas que o N26 trabalha na Europa e que pode chegar no Brasil. Na Europa, o N26 oferece cinco tipos de contas diferentes. Três opções pessoais, N26, N26IU e N26Metal, e duas corporativas, a Business e BusinessIU. A diferença fica no preço e nos recursos disponíveis. N26, cartão de crédito gratuito e saques gratuitos em euro. N26IU, R$ 9,90 por mês, com seguro para o cartão desconto em compras e saques disponíveis em mais países. N26Metal, R$ 16,90 por mês, com mais descontos e experiências exclusivas. N26Business, cartão de crédito grátis, com 0,1% de cashback e saques ilimitados em euros. N26BusinessIU, R$ 9,90 por mês, com seguro para cartão sem taxa em qualquer moeda. No entanto, o N26 ainda não divulgou quais serão os planos para o Brasil, nem mesmo o tipo de cartão ou conta que chegará aqui para o nosso país. Segundo o Prota, o N26 ainda continua estudando quais serão os serviços que serão prestados aqui no Brasil, e também qual será o seu banco parceiro. Uma vez que o N26, tendo um banco forte com apoio, ainda também não existe a previsão de lançamento do N26. No entanto, eles já estão no Brasil, em escritórios aqui em São Paulo, fazendo várias captações aí, inclusive já contrataram funcionários e ainda estão fazendo pesquisas de mercado. Para vocês ficarem, então, antenados sobre a nova conta digital N26, aqui no nosso canal Cartões de Crédito a Outra Renda. Eu acredito que o N26 deva chegar aqui com variantes de cartões, talvez seja gold, plátino ou black, sendo black de metal como na Europa. Então, acredito eu que eles devam trazer também para cá, para poder competir de forma diferente dos seus concorrentes. Além de não cobrar a unidade nos cartões e na conta digital, com a melhor qualidade de produtos, tá? Então, estamos ansiosos para que isso aconteça no N26 e que ele não nos deixe na mão, não é verdade? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Tiago Lira, um grande abraço! Tiago dos Santos, um grande abraço! Samuel Monezzi, um grande abraço! Rodrigo Santos, um grande abraço! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fiquem com Deus!